Ela tá solteira, ela tá que tá, ela desce, ela vai de quatro Hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado Resolveu comemorar e chamou o LD Resolveu comemorar e chamou o ALB E pensei, ela tá solteira há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pra ser safado e joga a bunda com a boa resposta Mostra, 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 mostra Mostra pra ser safado e joga a bunda com a boa resposta Bossa, 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 bossa Bossa pra ser safado e jogar porra com a porra resposta Bossa, bossa, bossa E aê, DJ que é um beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro Ela tá solteira, ela tá quitada Ela desce, ela vai de pato Hoje ela tá feliz, esqueceu o seu passado Resolveu comemorar e chamou o LD Resolveu comemorar, chamou o ALPBPC Ela tá solteira há pouco tempo e ele se arrependeu Bossa pro seu ex o quanto que ele perdeu Bossa pro seu ex o quanto que ele perdeu Bossa pro seu ex o quanto que ele perdeu Bossa pra ser safado e jogar porra com a porra resposta Bossa, bossa, bossa Bossa pra ser safado e jogar porra com a porra resposta Bossa pra ser safado e jogar porra com a porra resposta Bossa, bossa, bossa E ae, DJ que é um beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro E ae, DJ que é um beat, cachorro